Mãe, minha melhor flor Minha mãe, meu amor sem dor Linda és, tu és, tu és Meu amor, tu és, tu és Minha irmã, tu és, tu és A mais querida és Minha amiga, meu amor Minha flor Do fundo do meu coração, tu és Mãe, minha melhor flor Minha mãe, meu amor sem dor Minha mãe, meu amor 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 E dizem com o flama, com dor no coração Mãe de viagem com o teu És por e pui, para tudo que vem entre a mim e o bo Agora é hora de chegar E que até mais, rei para trás, para a via de bo Está já farto de cenas Tudo o ar em que é o mesmo problema Não avisa o teu com cansa Mão que aceita ouvir em mim Estava na cidade Tudo o ar em que era Não avisa o que aceita ouvir em mim Não falava com a minha amor Por favor, por e cabal na boca a fia Não posso mais ter ido a mais cara E até mais, só bebe Estava na cidade Tudo o ar em que era